Fala pessoal, olha o Homem de Ferro aqui ó, depois eu tiro o quarto tirando aí com o pessoal, obrigado hein, olha aqui ó galera, tá bom, aqui ó no stand da saga, legal ó, todo decorado aí dos Avengers e olha quem tá aqui galera, o Homem de Ferro, olha que show de bola, vamos tirar foto João? Lembrando que hoje tem Marco Ribeiro hein? Então fala aí pra galera. Cara, a parte das duas vai ter Marco Ribeiro aqui, o dublador oficial do Homem de Ferro. E o do Batman. Exatamente, fora tantos outros personagens como ele também faz no Toy Story, que ele faz o Woody, cara, venham que vai ter um bate-papo com os fãs, vai ser bem legal. Stand de saga, sempre marca lá, estou na saga, tamo junto galera. Valeu, tira do pessoal aí, depois eu vou. É isso aí galera, olha que show de bola cara, olha isso é o que você encontra aqui na Anime Friends, cara, é muito legal. E geralmente esse material é o pessoal mesmo que faz, pessoal, aí o pessoal do Star Wars também curtindo, temos ali um Power Rangers. É isso aí galera, vou aqui tirar uma foto com eles agora. Valeu, daqui a pouco a gente volta. Olha a carinha do João, o pé de feijão babando aqui no Homem de Ferro. Olha a carinha do João, o pé de feijão babando aqui no Homem de Ferro.